Este vídeo é um oferecimento da Promobit, a comunidade que encontra e compartilha as melhores promoções da internet. Se você está em busca de games baratos, dar um up no seu PC Gamer ou comprar um celular novo, Promobit é o lugar certo. Serviço que faz toda a diferença na Black Friday que já é esse mês. Então acessa lá o link para o site e para o app na descrição do vídeo. Meus caros amigos gamers, que monte de merda, sério, que monte de merda. Eu não sei nem como começar esse vídeo. Eu e o White, a gente está perplexo com tudo que está acontecendo em relação ao Pokémon. Porque, olha, isso aqui é uma verdadeira lixeira pegando fogo. E como se as coisas não pudessem piorar, a galera da Nintendo está atacando mais gasolina em cima de toda essa situação. O que a gente está vendo aqui é um cenário de mentiras, enganação e compra de opiniões. Estão comprando jornalistas para falar bem de Pokémon depois de todas as polêmicas que aconteceram. Depois de todas as mentiras sobre o fim do Pokédex nacional. Cara, a situação aqui está absurda. E vocês vão entender tudo até o final desse vídeo. Porque, olha, a gente tem muita coisa para falar. Porque rolou muita merda com o Nintendo e com o Pokémon. Então, galera, o que fala com vocês é o Lionel da Central. E agora, eu e a gente vai tentar passar para vocês todas essas novidades ridículas do novo Pokémon Sword and Shield. E, cara... Meu Deus. Não é possível que alguém vai cair nessa história da Karachi. Vai acreditar no que está acontecendo numa situação dessas, velho. Não é possível. Olha, cara, eu não sei você, mas eu, nesse exato momento, eu me sinto muito mais triste do que você. Porque eu comprei o Nintendo Switch. Só eu tenho na Central o Nintendo Switch. Eu estava empolgado para jogar o Pokémon. Ia jogar com a minha namorada aqui. Estava muito afim. E, cara, começa a vir cada notícia horrível sobre o game. A gente vê o que está saindo, sendo vazado sobre o game. As informações. O que a Nintendo está fazendo. A Game Freak está fazendo. E, cara, a palavra é broxante, velho. É tipo você ver uma empresa que tem a maior franquia do mundo. A que mais vale. Sabia que o Pokémon que mais vale é a franquia, a marca que mais vale no mundo, velho. Vale mais que Vingadores. Vale mais que Harry Potter. E os caras estão fazendo essa cagada. Mano, é simplesmente broxante, velho. A gente vai passar isso para vocês. Mentiras atrás de mentiras. E eu acho que o pior é compra de opinião, velho. Porque isso aí acaba com qualquer um, velho. Então, a gente vai passar essa história por completo para vocês. Você vai entender o que está acontecendo. Mas, antes de mais nada, eu só convido você que está assistindo o vídeo a se inscrever aqui na Central. Clicar no sininho de notificações. Assim você não perde nenhuma novidade, beleza? A gente posta dois vídeos por dia. Um ao meio-dia, outro às sete da noite. Então, clica no sininho para não perder nada. E, galera, caso você não esteja ciente, né? Nos últimos meses, a comunidade Pokémon tem estado revoltada. E está todo mundo debatendo e brigando sobre o novo Pokémon Sword and Shield. E o grande motivo desse novo Pokémon estar dando tanta treta é o seguinte. O novo Pokémon vai finalmente estar chegando no Nintendo Switch. E aí, a Game Freak, que é a responsável pelo Pokémon, disse que ao trazer o Pokémon para este novo console, com novos gráficos, né? Eles vão precisar criar novas animações, novos modelos, novos 3D, novas texturas do zero. E isso ia ser muito complicado, trazer todos os mais de mil Pokémons de volta para as telas. Agora, nesse novo console do Nintendo Switch, que seria muito complicado. Então, eles falaram que eles não vão ter o Pokédex nacional. Ou seja, não terão todos os Pokémons no novo Pokémon Sword and Shield. E isso vai justamente contra a proposta de Pokémon, que é Agora que a Cash é mal, temos que pegar todos. Então, começou-se essa grande briga, esse debate dos gamers contra o Pokémon Sword and Shield. Por quê? Você vai lançar um jogo novo e você não vai ter todos os Pokémons lá. E a sua desculpa é porque você vai trazer Pokémons melhores, com novas qualidades, novas animações. Não é mesmo? E aí, o que acontece? Você tem essa situação engraçada, isso daqui é bem engraçada. Que o Junishi Masuda e o Shingeru Omori, ambos da Game Freak, eles falaram em uma entrevista sobre essas mudanças do Pokémon Sword and Shield. E eles disseram abertamente que, abre aspas, Com a mudança para o Switch, a qualidade de tempo necessária para tornar os gráficos mais bonitos e as animações mais animadas aumentou. Por causa disso, além dos gráficos, o equilíbrio para balancear novos Pokémons e novas habilidades se transformou em algo muito difícil. Essa é a razão por trás dessa decisão neste momento. E julgamos que seria muito difícil que todos os Pokémons aparecessem nesse título e em títulos daqui para frente. Ou seja, não vai ter todos os Pokémons nesse jogo e nem vai ter todos os Pokémons nos próximos jogos daqui para frente. Acabou o Pokédex nacional. Exato. E aí, eles falam que, com o Pokémon Sword and Shield, tivemos a necessidade de refazer modelos. Eles tiveram que tomar uma decisão. Ou seja, presta atenção nisso. Eles falaram que tiveram que refazer modelos. Refizeram modelo 3D, textura, animação, tudo para os novos Pokémons chegarem no novo console do Nintendo Switch, com mais qualidade. Até aí, beleza. Até eu consigo entender, né? Só que, a galera da internet já está, de alguma maneira, com as mãos do novo Pokémon Sword and Shield. Alguns dataminers, algumas pessoas que conseguem mexer em dados dentro dos jogos, conseguiram colocar as mãos em Pokémon Sword and Shield. E, cara, eles começaram a vazar os modelos dos Pokémons. E, senhoras e senhores, eles mentiram. Nesses vazamentos que a gente vê aqui no Reddit, é confirmado que os modelos do novo Pokémon Sword and Shield são reutilizados do Pokémon Sun and Moon. São reutilizados dos Pokémons de 3DS. Aqui a gente tem algumas imagens, né? A gente começa com o Bulbasauro. O branco é do novo Sword and Shield, o branco é o novo Pokémon, e o preto, a imagem preta, é do Sun and Moon, o Pokémon anterior. Eu te pergunto, você está vendo alguma diferença no modelo, no 3D, dos dois personagens? Você vê alguma coisa? Não tem, cara. Não tem diferença, velho. É o mesmo. É o mesmo. A outra imagem, a gente vê aqui o Noibat. Olha as duas imagens. Tem alguma diferença no 3D deles? Não tem, velho. Não tem. A gente vê a contagem de triângulos dos modelos. O Bulbasauro no Sword and Shield tem basicamente a mesma contagem de triângulos que o Pokémon anterior. Ou seja, você compara os números, você compara as imagens. Mano, eles não mudaram nada. Nada. Pra começar que já está errado você lançar um Pokémon sem todos os Pokémons. Porque o cara que jogou a série inteira vai chegar agora, e se ele quiser utilizar um Pokémon que ele está lá na Dex dele, não vai dar. Porque não vai ter no jogo. Tipo, ridículo, né? E ainda por cima, a galera que aceitou a desculpa de... Não, beleza. Os caras vão fazer um jogo novo, vai estar tudo zerado. Os caras têm que começar do zero, né? Tranquilo. Fazer o quê, né? Acontece. Os caras vão fazer um puta jogo. E agora a gente sabe que vocês estão reutilizando tudo? É isso? Por que então não reutilizou tudo? Por que não pegou os outros? Não pegou os mil e fez de novo? Mano, é muita mentirada, velho. Eu fico muito puto com isso. Porque jogo não é barato, Lyle. Jogo não é barato, velho. O Pokémon tem em outra plataforma, velho? Tem pra jogar o Sword e o Shield no Xbox? Não tem, velho. A Nintendo te obriga a comprar o console dela pra jogar Pokémon. E aí ela acha que tá no direito de fazer o que ela quiser. Mas mentir, hoje em dia... Mano, tem uma coisa que a gente sempre fala aqui. As empresas não estão mais segurando a internet em 2019. Acabou a mamata. Ninguém segura mais. Mano, chegou ao ponto de Pokémon estar sendo hateado. E estar com uma hashtag no Twitter. em top trending, falando mal do jogo porque tá quebrado, porque eles tão mentindo. Mano, Pokémon, velho. Tu imaginou que isso ia chegar algum dia? A galera se juntar pra falar mal de Pokémon? Mano, isso aqui é... É uma série tão amada, tem tanto fanboy. Eu nunca pensei que eu ia ver isso. Mas é o que tá acontecendo, porque os caras tão mentindo, tão cuspindo a nossa cara. Acabou, velho. Olha essas imagens. Olha essa imagem. Mano, o Pikachu é a mesma merda. Nem a cara do Pokémon. Porque o Pikachu é o mascote do Pokémon. Nem a porra do Pikachu, os caras mudaram 3D. Vocês tão de brincadeira. Incineroar, a mesma merda. Todos os Pokémons, ó, tão tudo igual. E eu te pergunto. É por isso que não vai ter todos os Pokémons? É por isso que não vai ter o National Pokédex? É por causa disso? Porque vocês tão refazendo os modelos. Cadê a porra dos modelos novos, seus filhos das putas? Vocês não fizeram nada. Nada. Eles não mudaram nada. É a mesma merda do Pokémon anterior. E aí, o que acontece? Você pode me falar. Não, Lion. Mas eles podem não ter mudado os modelos. Mas eles fizeram novas animações. Não fizeram. Vamos dar umas olhadas nas animações? Olha só esse ataque do Pokémon. Double Kick. Olha só como é que é o Double Kick. O que é isso? É um pulinho? É um pulinho? É isso? Ele só levanta. Ele não pula. Ele só levanta, mano. Olha essa outra animação. O Pokémon virando. Mano, ele tá parado e o eixo dele rotaciona. Com as patas andando pra frente. E ele vai... Que porra é essa? Que porra é essa? Olha o outro Pokémon. O Pokémon vai fazer um ataque com a bunda. O Pokémon só tá rotacionando, velho. Que porra é essa? Não, e tu andando pelo mapa e vê o Pokémon voando. Ele tá estático. Ele é uma estátua voando. Mano, o Pokémon tá parado. Ele nem bate asa, velho. Ele nem bate asa. Ele tá parado. Ele tá parado no ar como uma estátua. Você tá de brincadeira comigo. E esse clipe aqui do teu personagem subindo uma escada e o mundo para? O mundo de Pokémon para quando você sobe uma escada. É por isso que não vai ter todos os Pokémons. Porque vocês estão trazendo animações e modelos com qualidade superior. É isso? É isso. Serião? Não, e ainda vai ter imbecil que vai me dizer que, não, isso daqui é necessário. Porque eles estão trazendo para uma nova plataforma. Eles estão trabalhando duro. Aonde que isso é trabalho duro? Cadê o modelo? Por que eles estão usando o modelo do 3DS? Mano, é o mesmo modelo. Por quê? Cadê os novos? Por que não fez tudo do zero? Mano, como? 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 Como que alguém cai numa lorota dessas? Olha essas imagens. Olha esses memes. Olha essas porra. Os Pokémons estão nascendo na frente dele. Olha as árvores nascendo na frente deles. Mano, isso daqui é uma brincadeira. Isso daqui é uma piada de primeiro de abril. Vocês estão de brincadeira. 250 conto o jogo, velho. É digital. E se você comprar um físico, é quase 350 no Brasil. Você vai pagar tudo isso por esse Pokémon? Mano, olha essa imagem. Olha essa imagem. À direita, você tem o Legend of Zelda Breath of the Wild. Já lançou faz tempo. Olha o novo Pokémon. Olha a comparação de árvore, velho. Você está de brincadeira? Você está de brincadeira? Não, não. Não é possível. Olha, Lion, eu estou com muita pena, Lion, de gastar 250 conto para fazer análise desse jogo. Eu estou com muita pena, velho. Eu não sei se eu vou comprar ainda, não sei se eu vou fazer análise, mas eu estou com muita pena de gastar dinheiro, velho. Você está de brincadeira. Você está de brincadeira. E aí o que acontece? Faltando, tipo, poucos dias para o lançamento do Pokémon, toda essa situação explodindo. E aí o que acontece? Três dias atrás, a galera da Game Freak disse em uma entrevista recente que eles estão confirmando que eles não têm planos nenhum para adicionar o Pokédex completo. Ou seja, eles não têm planos para colocar todos os Pokémons nesse jogo, nem nos Pokémons futuros. Ou seja, há costumes, porque daqui para frente nenhum jogo mais do Pokémon vai ter todos os Pokémons. Começou do zero, tá ligado, segundo eles. Acabou. Acabou aquela geração lá e agora vai começar a nova. Agora é o novo jogo, vai começar tudo do zero. Então assim, mano, é patético isso aqui. Eu acho até interessante a gente falar um pouco da questão de análise também, Lion. Que o Metacritic, né, tá... Isso aqui é outra coisa patética. Que apesar da nota estar 81, era para estar bem menos isso aqui. Porque as poucas análises que a gente tem, se a gente for falar, por exemplo, da análise da IGN, os caras deram 93, eles deram 9.3 para esse jogo. A IGN disse que esse novo Pokémon é o melhor Pokémon de toda a série. Mano, essa é a melhor parte da análise. Se você entende inglês depois, se você pegar a análise da IGN para você ler, para você ouvir, desculpa, você vai ter nojo. Porque no final, a moça que fez a análise, falou bem do jogo, de tal, 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 e no final ela fala, claro, eu gostaria de gráficos melhores, um mapa melhorado, animações mais eficientes, cutscenes melhoradas. E é claro, um Pokédex que tenha todos os Pokémons nesse novo jogo. Mas, no final do dia, isso seria o mesmo que ficar caçando pelo em ovo em um jogo tão bem feito. Pelo em ovo. Você tá de brincadeira comigo. Você tá de brincadeira que tudo isso que ela falou é caçar pelo em ovo. O seu jogo tem gráfico de batata. Um gráfico de batata. Essa merda desse mapa com animação horrível que os porra dos Pokémons tão estático. Você tem menos da metade dos personagens da sua franquia. E você vai me dizer que isso é caçar pelo em ovo, IGN? Vocês tão maluco? E a essência do jogo, velho. Vocês comeram merda? Os pokémons é a essência. Os caras comeram merda pra achar que isso é caçar pelo em ovo. Vamos falar que o jogo é 9.3. É o melhor jogo da franquia. Vocês tão de brincadeira, velho. Vocês tão de brincadeira. Olha, na boa. Eu não preciso jogar todos os Pokémons, todos os jogos de Pokémons, pra saber que a qualidade desse daqui é uma merda perto de todos os outros jogos da franquia. Na boa. Olha as animações. Olha a proposta. Olha o que eles estão fazendo. E aí, o que acontece? Lança toda essa situação e você vê as notas do Pokémon. É o que? IGN dando 9.3. GameSpot dando 9. GameInformer 8.8. Você entra em um website de notícia. O que são as postagens? Não são postagens falando que Pokémon tá sofrendo hate. Que Pokémon vazou aí o 3D reutilizado. O que eles tão falando, White? Falando pra comprar em pré-venda. Faça a pré-venda de Pokémon. Entre no Hype Train. Hype Train é o meu ovo. É a cabeça do meu pau de genéu. Cês tão de brincadeira. O pior é isso. A Nintendo tá comprando um monte de jornalista. A Nintendo tá comprando todo mundo. Meu Deus do céu. E a galera vai cair, mano. Vai ter imbecil que vai cair numa dessas. Como é que pode? Games Raider falando. Entre no Hype Train. IGN dando 9. Cês tão de brincadeira. Cês acham que cês engana quem? Um bando de jornalista vendido. Cês não tem vergonha na cara? Cês não tem... E eu digo mais, hein, White? Eu acho que eles não compraram só jornalistas, viu? Eu acho que não compraram só jornalistas. Porque, ó, 4 dias atrás, entrou no Twitter, ficou em trending, o hashtag Thank You Game Freak. Hashtag Obrigado Game Freak. E o que acontece? Eu não entendi, mas era uma hashtag super positiva da galera agradecendo a Game Freak por todos os jogos que eles trouxeram. Os personagens, a positividade dos seus jogos. Fazer isso logo depois dessa treta toda que tá rolando? Tipo, 3, 2 dias antes do lançamento? É, tipo, teve todos esses meses de todo mundo tacando pau no Pokémon. E a Game Freak e a Nintendo não falando nada, ficando quietinho. Eles decidiram fazer exatamente agora. Aí, tipo, porra, poucos dias antes do lançamento de Pokémon, sobe a hashtag Obrigado Game Freak. Game Freak, legal, vocês são positivos. E aí, começa a sair um monte de análise dando 9, 10, 9,5. Tipo, não tem algo de errado, não? Será que eles não estão tentando comprar alguém, não? Obrigado Game Freak por fazer um jogo que não tem todos os Pokémons. Obrigado por não refazer os 3Ds e falar que vai fazer. Obrigado por tudo que você está fazendo pela gente. Agora, toma o meu dinheiro. E mesmo, Lion, e mesmo que não tenha sido comprados, não tenha acontecido nada disso. Os caras não podem estar falando bem só por ser Pokémon também? Com medo de... Ai, vou falar mal de Pokémon, meu Deus. Não posso fazer isso. Vocês têm medo de falar mal de um jogo? Só porque é Pokémon? É o que eu ia falar, né? Se o jogo é ruim, é ruim, mano. Não tem essa, tá ligado? O Jump Force. Porra, cara, tinha o Dragon Ball, tinha o Naruto. Mano, todo mundo meteu pau em Jump Force porque estava horrível, velho. Simples assim, velho. Só porque é Pokémon, não é automaticamente bom, velho. Pokémon não pode falar mal do meu Pokémon se não quer sofrer hate. Vocês estão de brincadeira, né, velho? Acho que é exatamente isso que você falou, White. Se não for comprado, os caras têm medo de falar mal. É fanboy. É fanboy, tem medo de falar mal. Não sei, mas na boa, aqui não é um fanboy de Pokémon falando. Aqui não é um fã de Pokémon falando. Aqui é um consumidor, um gamer, que se preocupa com o mercado, vendo uma empresa safada dessas, a Nintendo cagando pela boca, a Game Freak cagando no prato do consumidor, e o consumidor lá comendo e falando que tá uma delícia. Vocês são muito otários. Mas vocês são muito otários se comprarem um jogo desses e falar que é 9.3, falar que é o melhor da série. Porque, na boa, se vocês não perceberem o plano da Nintendo com isso daqui, vocês são totalmente cegos. Você sabe qual é a verdade por trás disso tudo, White? Você sabe por que, de fato, não vai ter todos os Pokémons nesse Sword and Shield? Porque a Nintendo tem um serviço que é assim, pra você trocar Pokémons, você tem que ter o Switch Online. Você sabia disso, né? Você tem que ter a sua conexão. Então, assim, você já tem que pagar pelo jogo, depois você paga pelo Online pra poder ter todos os Pokémons. E aí, quando você tem os Pokémons, lembra que existe o Pokémon House, aquele banco de Pokémons que você guarda os seus Pokémons? Sabia que você tem que pagar mensalmente por aquele aplicativo? Por quê, né? Você já pagou pelo jogo, você tem que pagar ainda o aplicativo. E agora você paga pra ter uma casa pra guardar o seu Pokémon, tá ligado? Então, assim, olha a situação. Se esse Pokémon não vai ter todos os Pokémons de uma vez, sabe o que vai acontecer? Esse jogo vai criar a necessidade que no próximo jogo não vai ter todos os Pokémons e não vai ter nem metade dos Pokémons desse jogo. Aí, a Nintendo vai te obrigar a comprar esse Pokémon no Sword and Shield, guardar os seus Pokémons no banco, pagando mensalmente, e comprar o novo Pokémon que vai lançar depois. E aí, levar pra lá o Pokémon. É, e aí você tá tendo que pagar por dois jogos, mais assinatura mensal, mais o Online. Você tá entendendo? A Nintendo está transformando o Pokémon em um serviço de Live Service, em um serviço Online, entendeu? e te obrigando a pagar microtransações por cima de microtransações pra eles gerarem dinheiro em cima de vocês. Talvez por isso que eles não querem liberar os mil agora. Mas é óbvio, é óbvio. Não é por animação, não é por eles estarem refazendo 3D. Não é. É por opção deles. Se não é isso, é por quê? É por opção, Aite. E os idiotas vão comprar e vão defender e vão achar que isso é ótimo. Então, assim, eu sinto pena. Eu sinto pena dos caras que estão vendo isso, não estão entendendo. Bom, se a galera quer defender ainda a questão aí do eles precisam refazer o jogo, as provas estão aí, cara. Os caras estão vazando as imagens, os 3Ds estão aí, você acredita no que você quiser, velho. Eu vou acreditar nos caras que estão mostrando os 3Ds, que estão nos arquivos do jogo. Os caras reutilizaram e ponto. É isso, eles estão mentindo. Olha, eu só sei que eu nunca vi tanta merda assim no lançamento de um jogo tudo de uma vez. É muita mentira, é muita lorota. Isso só prova que a Nintendo, velho, a Nintendo tá ficando uma desgraça também. Eu acho que nem a Nintendo se salva. A Nintendo tá indo pro mesmo caminho da EA, tá indo pro mesmo caminho... Não salva ninguém, velho. Não tem uma empresa de dinheiro no mundo dos games que se salva. Tá foda. Tá foda. A Nintendo está mentindo, a Nintendo está roubando, e a Nintendo ainda fica quieta no final do dia, mano. Fica passando pano aí, a Game Freak não fazendo porra nenhuma. Já teve entrevista recente em que funcionários da Game Freak falaram que a moral dentro do estúdio tá baixa, tá mais baixa da história do estúdio. Ou seja, nem a galera que trabalha na Game Freak que tá gostando das decisões. Por quê? Porque eu tenho certeza que eles não queriam estar fazendo isso. Entendeu? Eles estão sofrendo ódio e hate, mas a culpa no final pode nem ser da Game Freak, pode ser da Nintendo que tá tomando decisão. E eu tenho certeza que a culpa é da Nintendo. Entendeu? Então assim, é um nojo essa situação. E na boa, só acredita, só acredita nessa historinha de que isso daí é pra melhorar gráfico, quem é um otário, quem é um imbecil. Porque as provas estão aí, os fatos estão aí, não dá pra alterar uma coisa dessas, não dá pra contra-argumentar com uma coisa dessas. Contra fatos não é o que se falar. Então assim, agora que vocês estão cientes de toda a verdade por trás do lançamento do novo Pokémon, eu pergunto pra vocês, qual é a sua opinião em relação a esse assunto? O que você acha que tá acontecendo? Qual que é a verdade por trás disso tudo? Deixe ela nos comentários e bora debater, beleza? Não esquece também de se inscrever e clicar no sininho de notificações pra não perder nenhum nenhuma novidade aqui da Central. Enfim, quem falou com vocês foi o Lion e o White, obrigado pela sua atenção, espero que vocês tenham um ótimo dia, uma boa sorte nos campos de batalha e até mais, valeu!